Então, meus queridos, bem-vindos, olha só, esse aqui é um vídeo breve, tá, porque eu vou falar para os amigos aqui o segredo para monetizar qualquer tipo de canal Dark aqui no YouTube mais rápido. E não é só canal Dark, canal de vlog, canal que tu vai aparecer, canal de desenhos, canal de entretenimento, de novelas, qualquer tipo de canal, pessoal, de diversos assuntos, não precisa ser só canal Dark, o canal onde a pessoa vai aparecer, não tem? Qual que é o segredo? É um segredo só, este é o segredo, pessoal, que faz qualquer canal Dark monetizar rápido, só que as pessoas não se dão conta disso. Não é nem consistência, essa que é a verdade, claro que a consistência faz parte de você estar ali postando vídeo todo dia, né, gerando conteúdo todo dia para o teu canal, isso é importante, porque tu precisa para poder fazer o teu canal crescer, mas este não é o segredo. E eu vou falar uma coisa para os amigos que não é nem a edição significativa o segredo, porque tem muito canal aí fazendo um trabalho que para mim é um fiasco, eu faria 300 vezes melhor do que o cara, entendeu? A gente vê que é um cara que está fazendo um trabalho meio que relaxado, sabe? E mesmo assim o canal bombou por causa deste segredo, este é o segredo que faz qualquer, que fez os meus canais Darks bombar. E isso quem vive do YouTube, meu querido, pergunta para qualquer um que vive do YouTube, que vive de canal Dark, ele vai falar a mesma coisa que eu estou falando aqui para os amigos aqui e ninguém fala. Não é edição significativa, não é consistência, não é SEO. Nada disso. Vocês vão se surpreender. Muita gente já sabe, quem é meu aluno já sabe, que este é o segredo para você bombar o canal Darks, mais depois do nosso café do empreendedor digital, tá, pessoal? Vai ser um vídeo breve aqui, tá? Para não ficar longo demais também, porque não vocês vão achar que eu fico enchendo linguiça aqui, mas não é. É só para entregar a real para os amigos. Olha só um recado rápido, pessoal. Meu treinamento aqui embaixo, link na descrição, aulas atualizadas agora. Corre lá, meu querido, dá tempo, dá tempo de você pegar com o meu desconto. Uhul! Esse é o nosso café Dark, né, pessoal? Esse é o nosso café Dark de cada dia, não tem graça também. Qual que é o segredo, pessoal? Tema. O tema do vídeo, o tipo de assunto do vídeo, o tema, aquele tipo de tema que ninguém nunca falou, é o que vai fazer o teu canal bombar. Por isso que eu sempre falo para os amigos, que é o único vídeo que vai puxar fila, é o vídeo puxa fila. Se tu acertar no tema, e tu pode acertar já no primeiro vídeo. Tu já pode bombar no primeiro vídeo já com dois dias. Com esse segredo, tu já consegue bombar com dois dias. Se tu acertar no tema, pessoal, o que é tema? Eu vejo... Por que a maioria dos canais Darks não monetiza rápido, leva mais tempo para ter resultado, porque não acerta no tema? O camarada, ele geralmente, mais de 90%, tá, pessoal, das pessoas que vivem do YouTube hoje, ou que estão tentando viver do YouTube, acabam pecando nisso. Ah, eu vou criar um canal daqui, copia a ideia do cara. Beleza. Este é o segredo, na verdade. Um dos segredos, né? Tu copia a ideia do cara da pessoa. Só que é o seguinte, pessoal, a pessoa, ela copia a ideia, copia o vídeo e copia o tema. Aí, por isso que acaba travando, porque alguém já falou sobre aquilo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. O cara criou lá um canal de receitas, né? Que ele não vai aparecer, beleza? Aí, ele escolheu o tema. Os 10 chocolates mais vendidos no mundo, né? Os 10 chocolates mais diferentes do mundo. Por exemplo, né? Só um exemplo que eu estou dando aqui de tema, de título. Os 10 chocolates mais vendidos e diferentes do mundo. Tá? Que ninguém conhece. Que ninguém conhece ainda. Poucos conhecem o tipo de chocolate, beleza? Aí, o que o cara faz? Ah, eu vou pegar esse tema do cara. Eu achei interessante esse assunto. Aí, o cara só muda o quê? Em vez de ele botar chocolates, ele bota doces. Os 10 doces mais diferentes do mundo e que ninguém sabe. Ele mudou, entendeu? Só o título. Ali, ele mudou o produto. Mas o tema é o mesmo. Tu tá entendendo? Ele só mudou o chocolate pra doces. Porque aí, o doces, ele pode mostrar qualquer tipo de doce. Entendeu? Legal. Ótimo. Tá no caminho certo. Pelo menos, tu fez... É, tu copiou a ideia do cara, mas fez um pouco diferente. Mas o tema é o mesmo. O tema foi o mesmo. Este é um erro. Pra canais darks não bombar rápido. Tu copiou a mesma ideia do que o cara tá falando, só que usando as tuas palavras, usando outro tipo de produto, usando um outro. Então, pessoal, nós temos que fazer uma pesquisa de campo. Pô, pra gente dar certo aqui no YouTube, a gente precisa fazer uma pesquisa de campo daquilo que as pessoas não estão falando. E tu tem que, ó, usar a cabeça. O dinheiro tá aqui, ó. Pra quem quer ter... Quem quer... Quase gaguejo. Pra quem quer ter canal dark monetizado rápido, tá aqui, pessoal. Busca assuntos lá fora, na gringa, que ninguém nunca falou. Mas antes de falar de editar um vídeo, fazer um vídeo desse, criar um vídeo novo, né, nesse tema, procura pra saber. Faz uma pesquisa de campo aqui no YouTube pra ver se alguém já fez esse tipo de vídeo. Se alguém já falou sobre esse tipo de assunto. Porque não adianta, porque senão tu vai ficar no mesmo lugar. O robô no YouTube, o algoritmo no YouTube, ele sabe que tu tá falando do mesmo tema. Ele sabe. E pra gente se diferenciar, o segredo é trazer algo novo. Aquilo que ninguém nunca falou. Foi assim que eu monetizei meus canais darks. Eu via todo mundo falando dos mesmos temas, né. Não, eu vou falar disso aqui. Isso aqui ninguém nunca falou. E por enquanto, eu fiz uma pesquisa de campo, eu faço pesquisa de campo aqui no YouTube. Aí eu descobri, pô, ninguém falou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou postar nesse tipo de conteúdo, azar. Vou lá, nesse tipo de tema. Duas semanas depois, os meus canais bombaram. E, 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 e olha só. E eu fiz um teste, eu fiz um teste que eu já falei pros amigos aqui. Que eu tive que excluir um canal meu dark, porque eu tava usando o link no começo, link externo pra afiliado, que o YouTube já não, 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 eu não recomendo. Porque aí estagnou meus vídeos, né. Aí eu, a partir de agora, eu não coloco link externo pra afiliado no começo. Só depois que o meu canal entrou no algoritmo, que ele criou autoridade. Eu tive que refazer o canal do zero. Mas aí, olha a importância da gente salvar o nosso projeto. Nós precisamos salvar o nosso projeto numa pasta. Porque isso aconteceu com uma merda, né. A gente vai lá e tem todos os vídeos prontos que a gente editou e vai lá e faz de novo o canal. O vídeo que deu problema, né, a gente exclui. Não tem problema, mas os que deram certo, a gente vai lá e coloca. E olha só, o mesmo vídeo do mesmo tema, que tinha bombado da outra vez no outro canal, né, Que foi excluído, bombou nesse que eu fiz. Eu peguei o mesmo vídeo. Tudo bonitinho. Que eu tive que refazer o canal por causa disso, porque tinha estagnado as minhas visualizações. Tinha estagnado o meu canal, parou com os inscritos, parou, né. Aí eu desconfiei, porque era de link de afiliado externo. Não dá, pessoal. Pois foi o mesmo tema, o mesmo vídeo puxou a fila dos outros. Porque é um tema que ninguém nunca falou. É o tema, é o tipo de assunto que tu tá abordando no teu canal, que faz teu canal bombar, meu querido. Este é o segredo. Se tu trazer algo novo que ninguém nunca falou pra qualquer tipo de canal dark, tu bomba rápido. Por isso que canal de notícias bomba rápido. Porque é uma notícia quente. Entendeu? Canal de notícias de futebol que tu monetiza aí com uma semana, duas semanas. Por quê? Porque às vezes tu acaba trazendo uma notícia quente que tu foi mais rápido que o outro canal. Tu foi mais rápido que o cara. Tu acertou no tema, naquela notícia que ninguém nunca falou. E pá, aí o robô, eu vou te falar, ele começa a entregar em massa pra todo mundo. E justamente esse meu canal que eu exclui, com aquele vídeo que bombou no outro canal, que eu passei os vídeos, que é o mesmo, eu criei o mesmo canal, com o mesmo nome, com tudo. E peguei os vídeos que estavam salvos e joguei lá pro YouTube. Pois justamente aquele vídeo que bombou e puxou a fila dos outros vídeos. E de lá pra cá eu não parei mais. É assim que funciona, meu querido. É o tema que faz o teu canal bombar rápido. É o tema, não é nem de seu significativo, não é consistência, nada disso. Essa que é a verdade. É o tema. Se tu acertar naquilo que ninguém nunca falou, tu bota a mão na grana. Essa que é a verdade. Este é o segredo. Pra ir pro topo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto